O que é que está sonando? Vai no cu, hein, Chico! Porra! Pogado! Porra, Chico! Pogadão, hein! Não, nega! Não, é mentira, nega! Nega, 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 nega! Sai, nega! Nega, sou eu, sou eu, seu amigo! Nega é um caralho, rapaz! Nega é um caralho, rapaz! Adoro negas assim! Pô, velho, vocês vão ficar quebrando o carro mesmo? E aí, eu bati no seu carro, Joe! Bati no seu carro, Joe! Noooosssss! E aí, Joe, tá chapando das ideias, hein! Yamano, Joe! Joe, cacete! Você me deu uma porrada, você me deu outra! Lei do cão, filho! Lei do cão! Já tava moiado! Para, Chico! Fica no chão! 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 No chão, vai! Fica no chão! Tá desgraçado! tell me haue o bomele! E aí, pessoal! E aí, pessoal! Bom dia, o que aconteceu aí? quebraram o carro aqui dos cidadãs aqui eu pego da o meu amigo Chico aí o 279 aí o que é isso meu corpo tá descendo que isso aí cara meu meu corpo tá descendo alguém me ajuda aqui velho e aí a minha lombar aí acho que eu quebrei isso tá se sentindo melhor tá melhor tá melhorando e que a calma aí fica bota devagar aí obrigado seu Samu tô voando morri de novo eu voei seu Samu eu morri se for para entrar aí ó se for para entrar faz uma fila aí feio segurança eu sou atrás do rato do trono aqui em ó fica ligado em ó mano a fila na frente do segurança não fila indiana aí mano eu preciso só do nome de vocês aí quanto vocês vão apostar cara eu vou apostar acima de dois mil e aí tem que ver vou fazer o que vai ser aposta eu vou fazer o saque e vou fazer o saque eu tenho que saber quanto dinheiro vocês vão botar para saber a média tá ligado e não mas não é rodada então tipo assim o ideal é cada um sacar 10k tá ligado saca 10k e a gente vai começar então eu já saquei ali eu saquei 100 mil então aqui dentro do do Bahamas tem um banco cara né para você sacar ali eu guardar eu vou sacar lá dentro 10k pra frente o chico o chico o chico o chico o chico o chico o nosso o nosso nossa aposta vai ser de 100 mil né irmão então mas aí eu vou pedir uma coisa para vocês cara o proprietário do local não deixa entrar armado cara pode haver violência dentro do local e assim eu eu tenho vários homicídios lá dentro tá ligado é só guardar eu acho que a segurança de todos aí eu que posso não tem que eu sou sócio eu entrei eu vou ter meu reboro pelo guardado esperar o cagão ali beleza aí daqui a pouco a gente entra aí foi o filho da puta perdão 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 o que você quer apanhar de novo porra o entrou alguém lá dentro já vai aí o cara aí o cara voltou aí porra agora vocês podem entrar em voltei 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 pode entrar aí um de cada vez aí o rastro estilo salve rastro salve 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 e aí eu guarda essa arma aí meu irmão falei que não pode entrar armado cara e as vezes peito tá tá eu não quero ter uma velha que entrar armado não velho o menino tá lá de lá armado velho que é o sócio do bahama né você vai ser e aí chico você vai entrar no bagulho armado porque você é sócio e aí o cara tem que guardar e a arma é que deu tiro e aí o senhor entra aí entra aí entra aí pessoal o senhor eu chego você pode olhar é mais um aí eu 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 sei que dança aí pra mim dança pra mim aí meu irmão o pessoal nem mostrar identidade Nem pediu, vou te mostrar Mas se já foram entrando assim, a gente pediu Relaxa Prazer, prazer, segurança Opa, parado, parado aí Dança pra mim O senhor tem alguma arma aí? Corte de arma Não tenho nada Então o senhor pode entrar aí E a aposta mínima aí na casa É de 10 mil, tá ligado? Então pode entrar aí Ele é da casa, Strondo Pode entrar, pode entrar aí É da sua casa, meu querido Meu bem, ele é da sua casa Fica calado, gente, ele faz o trabalho dele Ah, desculpa Pode entrar, pode entrar Pode entrar aí, deixa eu chamar o 1 E aí, Rafa? Valeu, Diogo E aí, fazer a festa cheia no Bahamas, hein? Ah, vai entrar logo aí, Chaco Acho que já tá todo mundo já Já tá todo mundo Bora, bora, bora Então, pessoal, nem falei ainda, cara A gente vai fazer tipo um negócio de aposta aqui, cara O dono da casa vai botar ali um lance de 10 mil Ah, eu tenho que pegar o dinheiro no banco aqui Vera, meu bem Pra você é velha, tá? Olha o senhor Ah, velho, eu já boto a perna pra cima do sofá Ai, que você foda, filho Sit chair Sentar, é O Strondo tirou o pé dele O pé dele foi pra dentro da minha bunda Vai, Strondo Tá, vai Deixa minha perninha aí, cara Eu tô flutuando aqui pra vocês ou não? Tá não, tá de boa Tá de boa Caralho Eu vou sentar de gosta mesmo? Aí, sentei no chão aí, ó Caralho, você fez chave, hein? Aí, Fih, fica com meu pé na cara aí Tá com chulé, Strondo Meu Deus, hein, ó Cê é louco, Strondo Meu amigo Puta pé de neque, mano Puta pé de nego fedoreto Que não toma banho há 15 dias Os caras são fulgurando, cara Tá criando até musgo, velho Tá trabalhando aí dentro da cana de açúcar aí Que ela só não lava os pés nunca, velho Tá criando musgo, velho Bora, bora Começa aí, Fih Acabei de receber um pato aqui do trono Aposta, só colo no aposta se for 100 mil Olha os meninos, menino É poderoso Começa com o 100, vamos lá Vamos subir, no primeiro de 100 pra cima É isso aí, alguém vai sair com o dinheiro aqui Aí o dono do Bahama ganha todas, tá ligado? Não, não, cê vai perceber quem ganhou Quem vai fazer tipo um... Ele vai fazer uma animação Ninguém, quem ganhou? Cadê, todo mundo aperta o F5 já? Sim Poxa, ninguém ganhou? De vermelho, será? Fala aí, fala aí O portal ganhou, o portal ganhou Miserável, miserável Não, não, ganhou Vê se eu fiquei apetando o B, velho Não, não, vê se alguém tá ganhando Aí, ó Agora eu ganhei Eu ganhei 700, isso aí, caralho Caralho, tu vai ficar pobre, essa porra Essa fita aí tá foda, hein Só vocês ganham, tio Olha, ele ganhou ali, ó Quem fez o negocinho do rock'n'roll Foi o Chico Calma, filho Ah, Chico, vai sair daqui, Chico, desgraça Ganhei, ganhei 150, mano Ganhei de novo, ganhei de novo Eu não vou perder essa porra, cara Ganhei duas vezes Caralho, vai, vai Sai daqui sem dar renda, hein Vai, por favor, eu Por favor, eu Ah, o cara ganhou aqui, velho Ganhei não, ganhei não Ganhei, meu amor Nossa, tô rápido A casa agradece O maior bando de bandido O dono, o dono que ganhar tem que dar pra nós Caralho, ele tá aumentando a porra toda hora, viado Vai gerar nós aqui Eu só vou parar quando a porra chegar 100 mil Vai, continua Quem ganhou? Todo mundo tem que apertar 100 mil pra ganhar Calma, Chico, para de gritar, caralho, velho Mó, foi emocionado, velho Emocionado, emocionado Porra, velho Seu bobo tá estourando Caralho, velho Bora, bora, bora Valeu, valeu, valeu Eu vou sair 400 já é essa porra, velho Vai se fuder, tá caro pra caralho Ah, tá tirando, hein O cara tá roubando Tá tirando aí, esse blogue é programado aí É tipo máquina de caça níquel R$450,00 R$450,00 Que vai ganhar? Ah, recuperou todo o dinheiro Viadão do caralho R$500,00, R$500,00 Ah, ganhei, cara 3K Vou ganhar de novo Vou ganhar de novo Eu tenho esquema de ganhar duas seguidas Vai vendo Vai vendo O cara só tem 400 ali, velho Ah, o viado ganhou Foi mal, foi mal, foi mal Vou pôr 400 Um dia tem um cara que já vai vazar Ele já vai embora Ah, ganhou, velho Vai embora, vai embora Vai embora Vai embora Eu saquei 10 mil pra nós brincar Eu também saquei 10 mil Eu saquei 100 mil De novo, rasta Fala de palhaçada, hein, tio Ô, dá outra vez pro Piauí Dá outra vez pro Piauí Agora é você Ai, caralho Saquei 10, tu pôs 11, velho Agora ganhei Falei que eu ganhei O que é isso, velho 15,47, chupa aí Deve ser esse lugar que tá mal adiçoado Vai de 700, vai no talo 700, vai no talo Vai, vai, 700 no talo Não, tô subindo aqui, pô Ah, vai se for Ah, o viado do pontual Já vai Ganhei, fala que eu ganhei Vai se for Caralho, vou chamar Bora, bora, bora Bora que eu quero apostar Bora O que é isso, galera Que tá vendo na live aí Isso aqui é a casa de apostas Do servidor, velho Ganhei Ganhou quanto nessa pancada Quem que tá fazendo live, velho Acabou de novo De novo, velho Vou depositar, calma aí Não, fica aí Ô, pessoal Quem é que tá fazendo live aí pra mim ver também O Dato Vai recair esse Dato É, vou olhar, vou olhar aqui Quem ganhou, quem ganhou Porra, também tá pra mil logo, mano Esse cara careca aí, velho É o Traveco do servidor É o Chico Fala com eles aí, Chico Não, humilde Ô, inzente Ô, bugou aí Quem tá faltando apertar F5 Pra mim não apareceu não Pra mim não apareceu não Ele nem passou ainda, lho Passou a de 75% aí, o Gabriel ganhou Agora eu só ganhei Porra, velho, tem que ganhar, caralho Fica pobre aí Caralho, chico Agora é minha vez de ganhar, minha vez de ganhar Puta, de novo Só os caras ganham, tio Só os caras ganham, mano Ele já ganhou a sexta vez, né A sexta vez ganha, só quatro, só, mano Eita, caralho Agora ganhei, agora ganhei Agora ganhei Agora ganhei, agora ganhei Fala que eu ganhei, fala que eu ganhei Fala que eu ganhei, fala que eu ganhei Fala que eu ganhei Ô, cês me perdendo, papacapim do meu sonho, hein Vou ganhar de novo, ganhou a seguida Eu tô perdendo tudo, velho Agora é a bancada Era que é minha É 950, né, nem lembro mais Era pra mil já, né Nossa, velho, tô fudido Bota mil 150 aí, na próxima já era Alguém não apertou aí, velho Fala que fui eu, fala que fui eu Calma, Estilo, cê é muito acelerado, tio Vamo ver, vamo ver Erguei a mão em nome de Jesus, velho Fala que eu, velho Erguei a mão em nome de Jesus, velho Ah, deixa eu empurra aí, velho 1150, bota aí, velho É o que eu tenho, velho Vai, vai, vai 1150 1176 1150? É Caramba, essa que eu vou ganhar, velho É minha, é minha, é minha Essa é minha, mano Levante a mão, dê a mão 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 É nóis, papi Ah, vai tomar no cão, velho Fiquei pobre, velho Vai 2k, vai 2k, vai 2k logo, bota 2k Vai 2k logo, 2k Ah, velho, já foi 10 mil embora, velho Tá brincando Foi embora já Bota 100 mil logo aí. Fala que eu quero comprar o BMW, caralho. Pra quem é cabra macho, 1,500 pra quem é macho. Ah, vai se fuder, pontual. Pontual real tá cumprido. Pô, esse de vermelho toda hora ganha, velho. 14, 14. Eu cheguei com isso. Eu e ele ali é parceria, entendeu? Ah, carigado, né? É que o Hassel tá fazendo escama pra ele pagar logo eles, né? Vai morrer. Eu vou investigar essa porra, ver se não tem pinotragem, velho. É, olha aqui, mano. É, Toninho, tá morfodido, hein, Toninho. Pô, ninguém ganha não. Ah, Gabriel. Ganhei 10 mil. 10 mil, Gabriel? 10 mil, Gabriel. Caralho, agora tá valendo a pena, hein? Tá valendo a pena, hein? Então, eu já fui eliminado o jogo. Não vai dar força, mas não. Passa o tiro de todo mundo, tá ligado? Aí cê vai dar um tiro em alguém, gente. Nossa, aí 800, os caras tão... Nossa, que cico ganhou. 5k. 5k. Quem fica pôr, continua com quem vai, fica com quem vai. Eu fui. Eu fui, eu fui. Eu fui. Eu fui. Levanta a mão, levanta a mão. Nossa, alguém vai sair com muito mono aí, velho. Levanta, aceita ae, ô, Ponto. Já aceitei, mano. Levanta a mão, João. Levanta a mão, João. Ai, caralho. Que cê morrida pra porra, mano? Minha casa roubou, velho Não tem isso Cadê? Tá faltando alguém Quantos ganhou? Tchau, 3330k Tchau, tchau Eu tenho É, pessoal O vídeo vai ficando por aí Fiquei 15 mil mais pobre nessa porra Só me fudi Até o próximo vídeo, falou